Ha ha ha! Vamos que vem chegando mais uma marca no capricho! Simbora! 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 E a voz de Dario Cappellate, que só trabalha em Deus! E sem mal é mesmo para Deus, acho que o legal é. E me sol, eu vou, se escondendo a cara das mãos, Sai o sacudido e doce, gravou o outro o seu chão De que eu lembro da montanha, mas era tarde de paz Que vi uma beira grita, portando o pés pra trás Pedendo cebolla, cego e cruzou pro lado De lá, parecia uma tormenta cruzando o pássaro É porque vamo bailando, cego e cruzando o pássaro Se ganjar as mãos sobre o pássaro, o pássaro, o pássaro, o pássaro Cortando o pássaro, levantando o pássaro Aquele inferno do mar, também grameceu Regulava a patria e ficou no mar, querendo De que eu lembro da pobreza, mas era tarde de paz Que vi uma beira grita, portando o pés pra trás Pedendo cebolla, cego e cruzou pro lado Parecia uma tormenta cruzando o pássaro Que vi uma beira grita, portando o pássaro Que vi uma beira grita, portando o pássaro Que vi uma beira grita, portando o pássaro E rascar comigo, deixando-se de confiança Que vi uma beira grita, portando o pássaro Que carrega, que do que eu lembro da cerveza Que vi uma beira grita, mas era tarde de paz Que vi uma beira grita, portando o pés pra trás Pedendo cebolla, cego e cruzou pro lado Parecia uma tormenta cruzando o pássaro E vamos fazer a lança 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 E a lança E a lança E a lança E vamos fazer a lança E 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 a lança